Meninas, vamos conhecer mais botinhas aqui da G Calçados? Olha essas da Comfort Flex. Essas são de couro. Olha essa cor, que linda. Esses tons assim de nude, ó, tá usando bastante. Esses tons meio terrosos. Essa outra aqui, olha que lindinha é essa, ó. Tem detalhe aqui, zíper. É de couro. Olha essa da Beira Rio também, olha que linda. Tem um detalhinho aqui também da fivela. Palmilha super macia. Olha essa outra aqui da Ramarim. Linda. Ela é também super confortável. Ela é de couro também. Olha só que linda. Tem um salto ali mais bloquinho também. Assim, ó, da Beira Rio. Com essa maxi fivela, essa cor caramelo. Olha a preta dela também, que linda, ó. Botinhas assim, com bicoinho fino também, salto. Olha essa aqui. Essa aqui é bem daquela tendência western. Tem até um elástico do lado. Olha aqui a textura também. Uma botinha bem trabalhada. Assim, ó. Essa é da Modari. Essa também é de calça cifácil. Porque ela não tem zip, ela tem só o elástico. Super confortável. Olha assim, visando. Olha essa tendência que eu falei dos terrosos. Esse aqui já é uma cor mais marrom. Também aqui com a tendência do elástico. O saltinho quadradinho. Olha essa aqui da Modari também, ó. Vivelinha, saltinho menor. Também nessa tendência. Temos essa aqui outra. Olha que linda essa. Essa é da Comfort Flex. Ela é de couro também. Tem um detalhe aqui dessa maxi fivela. Super macia aqui também dos lados, ó. Olha, temos aqui uma preta super básica. Mas bem bonita, hein. Olha, saltinho bloco. Super lisa. Massinha. Olha a outra cor dela. Olha essa caramelo que linda. E vou mostrar pra vocês agora também tendências de bota de cano alto. Olha essa aqui também da Mississippi que a gente recebeu. Bem bonita essa, hein. Nesse tom café. Ela tem aqui o elástico aqui atrás, ó. Que ajusta bem na panturrilha. Quer ver? Vou mostrar a outra aqui também pra vocês, tá? Pera aí só um minutinho. Olha aqui, ó. Essa já é a preta dela. Também, ó. Com o elastano aqui atrás. Olha os detalhes, ó. Super bonita. Mississippi tem um preço super bom. E a gente também recebeu, ó. Essa aqui, over. A bota over é um xodó, né. Todo mundo gosta muito. Ela também é de calce fácil. E tem o elástico que ajusta certinho na perna. Fica super bonito. É isso aí, gente. Olha, tem bastante coisa legal aqui na loja. Pode entrar em contato com o nosso WhatsApp. Ou então, pelo telefone da loja. E estamos com o frete grátis. Vem conversar com a gente e receber em casa. Vem conversar com a gente e 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 a gente e